Descubra o poder da combinação mais potente para rugas e flacidez. Sinata Gota é o tratamento para rugas e flacidez mais potente disponível atualmente, reunindo os melhores ativos do mercado. Elimina pé de galinha, bigode chinês e linhas. Devolve a elasticidade e hidratação natural da pele. Recupere a sua autoestima e jovialidade. Sinata Gotas é quatro vezes mais potente que as cápsulas. A exclusiva tecnologia americana de aplicação sublingual proporciona uma absorção rápida e eficaz por meio da glândula que temos sob a língua, garantindo até 98% de absorção dos ativos da composição. Qual o segredo da nossa fórmula? A fórmula do Sinata Gota é oficialmente a única do mercado que une os ativos mais poderosos do mercado, incluindo o transresveratrol marca registrada que juntos são capazes de formar um efeito lifting permanente, muito próximo de procedimentos estéticos invasivos. Ácido e aluronico. Responsável por preencher os espaços que surgem entre a derme e a epiderme, ele garante a hidratação e uniformidade à pele enquanto suaviza as rugas e marcas de expressão. Transresveratrol. Muito mais potente, é o único comprovadamente focado em agir somente na pele. Diferente de outros tipos de colágeno que agem nos ossos, cartilagens, cabelo e unha. Palmitato de retinol. O palmitato de retinol vem sendo utilizado em produtos de uso tópico para celulite, estrias, acne e prevenção de rugas, pois aumenta a produção de colágeno, responsável pela firmeza, proporcionando o aumento da espessura e resistência da pele. Blend de vitaminas B3. Combinação das principais vitaminas para cuidar da saúde e beleza da pele. Você irá se sentir orgulhosa e feliz, quando se olhar no espelho e ver a sua pele bonita e jovem, firme e lisa com aparência de anos atrás. Sinata Gotas, você mais feliz. Site oficial na descrição. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto